Desde 1926, a Taylor Company é líder na tecnologia de equipamentos do setor alimentício, criando e desenvolvendo produtos inovadores usados pelos líderes deste setor no mundo inteiro. Com uma reputação construída pela experiência e excelência, o nome Taylor é sinônimo de confiança. Com a nova série Crown da Taylor, pode-se preparar alimentos com maior rapidez e inteligência. A nova família de grills a gás ou elétricos tem um design modular para criar larguras de 25, 50 e 75 centímetros. Versatilidade é fundamental. Prepare o café da manhã, almoço e jantar no mesmo grill. Com a Taylor, não há dúvidas no preparo. Com a tecnologia USB, pode-se fazer o upload de novos itens do menu com facilidade. Controles inteligentes programam o tempo e a temperatura de cozimento. Com pressão automática e precisa dos alimentos, baseando-se numa configuração pré-definida. Alimentos preparados com perfeição, rapidez e uniformidade. Sempre gostosos. Inovação é a palavra que vem à mente quando penso no grill da série Taylor Crown. Inovação impulsionada pelo desejo dos clientes. Criamos produtos para dar aos clientes aquilo que precisam. A tecnologia nos permite fazer isso. Optamos pelo controle de tela touchscreen. Intuitivo, amigável e facilmente programável. Colocamos uma porta USB no grill para que o cliente possa carregar e transferir itens do menu. Se você tiver 100 restaurantes, poderá carregar todos os itens em poucos minutos. Graças ao espaçamento dos grills da série Crown, pode-se preparar quase tudo. Bacon, ovos, salsicha, frango, filé, salmão e muito mais. Acima de tudo, a série Crown simplifica suas operações. É fácil treinar funcionários a operar o grill, pois as funções são pré-programadas. Todo o trabalho já foi feito. Todos os itens do menu são pré-programados para tempo, temperatura e espaçamento correto de cada item. Você quer ter certeza de estar sempre preparando os alimentos em uma temperatura segura. Este grill faz isso. Não é preciso confiar no operador para decidir se o produto está pronto ou não. Com nossos grills da série L, é possível preparar até 8 alimentos em uma única chapa. Com o grill da série Crown, o operador se preocupa menos com o que está sendo preparado e pode se dedicar a fazer outras coisas. O grill da série Crown permite ao cliente preparar sempre alimentos com segurança, uniformidade e grande sabor.